Oi pessoal, aqui é o Jackson. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos falar um pouco sobre os tipos de licença do IntraWeb, uma dúvida que ainda é muito comum entre os programadores DELPHI. Esse vídeo é para a gente esclarecer essas dúvidas, ok? O IntraWeb, ele é distribuído em três tipos de licença. O primeiro tipo é a gratuita, essa licença está disponível para quem tem uma licença do DELPHI que já inclua uma versão do IntraWeb. O segundo tipo de licença é a paga e o terceiro tipo de licença é a licença de avaliação. Então a gente vai falar sobre esses três tipos de licença hoje nesse vídeo, jóia? A licença gratuita. Uma licença do IntraWeb está disponível gratuitamente para quem tem uma licença do Rádio Estúdio, do DELPHI ou do C++ Builder, já que o IntraWeb está disponível para instalação quando a gente instala uma dessas IDEs. As licenças gratuitas, elas não têm prazo de inspiração, porém existem algumas limitações. Para a gente falar dessas limitações, a gente tem que lembrar que o IntraWeb está disponível em três edições. A primeira edição é a Personal, depois a gente tem a Standard e temos a Ultimate. Nós vamos falar sobre essas edições em um outro vídeo. E apenas as edições Personal e Standard, elas estão disponíveis de forma gratuita, ok? A Ultimate não está disponível de forma gratuita. A edição do IntraWeb a que você tem direito está ligada à sua edição do DELPHI. Se a sua edição do DELPHI é a Professional ou Community Edition, a sua edição gratuita do IntraWeb é a Personal. Se a sua edição do DELPHI é a Enterprise ou Architect, a sua edição gratuita é o IntraWeb Standard. Uma outra limitação é que você só pode usar sua licença gratuita na versão correspondente do DELPHI. Por exemplo, se você tem uma licença gratuita do IntraWeb 14 para o DELPHI XE 8, você só pode usar essa licença no DELPHI XE 8, mesmo que você tenha uma licença do DELPHI XE. Se você quiser usar o IntraWeb 14 no DELPHI XE, você precisa de uma licença paga, ok? E quanto às atualizações, a sua licença gratuita também te dá direito a atualizar a sua versão do IntraWeb, mas apenas para a versão do DELPHI atrelada a essa licença, ok? Por exemplo, se você tem uma licença gratuita do IntraWeb 14 para o DELPHI XE 8, você só pode atualizar o seu IntraWeb 14 no DELPHI XE 8. Se você quiser usar o IntraWeb 15 no DELPHI XE 8, você tem que comprar uma licença paga, ok? E só para reforçar, as licenças gratuitas, elas nunca expiram, e nem as suas aplicações que você distribuiu que foram compiladas com essa licença gratuita, ok? Você não precisa se preocupar quanto ao tempo de uso da sua aplicação nem da sua licença gratuita. Você nunca vai ter problema quanto a isso. Falemos agora então das licenças pagas. Essas licenças do IntraWeb, obviamente, elas estão disponíveis para aquisição em nosso site. A edição personal, ela não está à venda, apenas a Standard e a Ultimate, ok? Uma licença paga também não tem prazo de expiração, e ela pode ser instalada em qualquer versão e edição do Rádio Estúdio, DELPHI ou SEMAS+, Builder, desde que haja o suporte da versão do IntraWeb para a sua versão do DELPHI. Uma licença paga tem limitações relativas às funcionalidades que dependem da edição comprada. A edição Standard tem algumas limitações, e a edição Ultimate tem todas as funcionalidades do IntraWeb liberadas. A gente vai voltar a falar sobre essas diferenças de cada edição do IntraWeb em um outro vídeo, ok? Uma licença paga, ela tem um limite quanto ao período de atualizações a que você tem direito. Se você comprou sua licença pelo valor especial para o mercado brasileiro, de 199 euros, você tem direito a seis meses de atualizações gratuitas. Já o valor de 399 euros te dá direito a 12 meses de atualizações gratuitas. A sua janela de atualizações começa a contar a partir da data de emissão da licença. E caso você instale uma atualização que foi lançada após o seu período de atualizações gratuitas, a sua versão do IntraWeb vai se tornar uma versão de avaliação. Para corrigir isso, basta desinstalar essa atualização e instalar uma que esteja dentro do período da sua licença. Lembrando também que quando uma versão nova for lançada, se a sua janela de atualizações estiver ativa ainda, você tem acesso a essa nova versão também. Somente para reforçar, essas licenças pagas nunca expiram. E as suas aplicações que foram distribuídas com essa licença paga, também não. É a mesma coisa da licença gratuita. Nenhuma licença gratuita, nenhuma licença paga, elas expiram. E o nosso último tipo de licença é a licença de avaliação. Para que você possa testar o IntraWeb, a gente disponibiliza uma versão de avaliação para vocês. Nessa versão, todas as funcionalidades do IntraWeb estão ativadas. Porém, a sua aplicação só vai ser executada no seu computador. Qualquer requisição que venha de um IP diferente do 127.001, o famoso localhost, né? Não vai ser respondida. Além disso, uma mensagem avisando que a versão é de avaliação vai ser exibida aleatoriamente no seu navegador. Além de experimentar o IntraWeb, você também pode usar essa versão de avaliação para construir protótipos e apresentar os mesmos a seus possíveis clientes. Por enquanto é isso, pessoal. Em relação às licenças, espero que tenha ficado claro. E qualquer dúvida, você coloca uma pergunta aqui na parte de perguntas do vídeo que a gente vai responder, ok? Até o próximo vídeo e muito obrigado pela atenção.